Adenilson, nós adoramos a sua aula e contamos com você novamente, tá? Esperamos que você volte, pelo menos mais uma vez, para dar essa aula para a gente. Foi o máximo! Eu gostaria de falar agora sobre a Falk um pouquinho. Eu estava fazendo o curso de Psicopedagogia Clínica Institucional e estava muito complicado para eu terminar o curso. Mas a partir do momento que eu conheci o pessoal da Falk pessoalmente, tudo foi resolvido, tudo deu certo. E o que eu puder fazer pela Falk, eu estou aqui em Pouso Alegre à disposição de vocês. A aula de hoje foi maravilhosa. Eu tenho certeza que todas as colegas gostaram muito e que vocês possam ter muito sucesso aqui em Pouso Alegre. Porque Pouso Alegre é uma cidade maravilhosa e nós vamos acolher vocês com todo o amor, com todo o carinho e com toda a dedicação. Obrigada! Eu estive hoje em uma aula com o professor Edmilson, uma aula excelente de Libras. Curso maravilhoso, os primeiros encontros também muito bons, muito joia. Parabéns para a Falk. É nesse caminho que a gente está e é nesse caminho que vai dar tudo certo. Olá, meu nome é professor Edmilson, sou professor da Falk. Hoje eu estou aqui na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, administrando uma aula de Libras para eles conhecerem um pouquinho mais da cultura surda. O que é o surdo? Como que eu devo trabalhar o surdo em uma sala de aula? A gente retratou a questão cultural do surdo, como que é, como que não é. Treinamos uma parte prática também, fizemos uma música interpretada para eles entenderem. A música não faz parte do contexto do surdo. Geralmente o surdo não tem identidade com música. Mas a música ajuda sim muito o ouvinte a interessar um pouquinho mais pela língua de sinais. Então, a turma super bacana, super disposta a conhecer mais e abrir novos horizontes de conhecimentos. Então, isso daqui foi muito gratificante, essa aula de hoje aqui. E trouxe N possibilidades para eles aí. Eles vão ser uma grande profissão aí para o sujeito surdo no dia a dia aí em sala de aula.